Olá, confira agora a programação do É Seu Direito para esta semana. Na segunda-feira vamos tirar todas as suas dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. Os contribuintes têm até o dia 30 deste mês para acertar as contas com o Leão. Na terça o assunto é a portabilidade dos planos de saúde. Quais são as regras? Quem pode e quem não pode pedir a migração? A homeopatia é tema do programa de quarta. Você vai entender quais são os benefícios do tratamento homeopático. E para terminar na quinta-feira vamos discutir a vocação profissional. O que devemos levar em conta antes de escolher uma profissão ou até mesmo uma área no mercado de trabalho. O É Seu Direito vai ao ar de segunda a quinta-feira, sempre ao meio-dia. Encontro marcado, a gente se vê! O É Seu Direito vai ao ar de segunda a quinta-feira, sempre ao meio-dia.